Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio dessa nossa série incrível de... Oh, mito. Esse é o nome da série? Já nem sei mais, hein? O nome da série é Novo Record de Mito na área. Oh my gosh. Vamos lá. E aí, Davi? Ah, ele falou aqui que o negócio é doido e que eu sou bom. Gente, essa é a minha prova preferida, sinceramente. Eu vou até deixar aqui na moralzinha. Eu vou deixar aqui de boa, juntar um montão de zumbi, ó. Eu sou muito rápido com o malzinho. Ah, mas vem um pouquinho, ó. Podia vir mais, ó. Eu vou deixar juntar bastante aqui no finalzinho. Porque aqui no começo não vem nenhum. Não vou tirar nenhum túmulo. Eu tenho uma rapidez muito rápida aqui no malzinho. Deixa eu juntando um pouquinho aqui. De boaça, pra bastante. Ó, eles querem me obrigar a usar. Não vou usar não, time. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 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 lá. Ah, galera, é muito fácil aqui. Muito fácil. Se eu não tenho graça não, eu vou te dizer que o negócio é muito doido. Vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal, mas como é que vocês estão aqui? E já vamos iniciar aqui o vídeo falando do hashtag Alrindo, hein? Hashtag mais divertido do YouTube. Onde as coisas acontecem. Hashtag da hora, hashtag maneira aqui do Alrindo. Acesse. Para mais. Ah, inclusive agora nesse Alrindo, o que eu faço agora? Eu faço o seguinte. Eu abro aqui o Ok Google. Ok Google, me conte uma piada. Oi galera, vamos lá. O que é a lua mais difícil para se comprar uma passagem para a lua? Quando a lua está cheia. Quando a lua está cheia é meio complicado. Realmente, de fato. É muito difícil comprar uma passagem para a lua quando ela está cheia. Devemos concordar que se a lua está vazia, seria muito mais prático, muito mais simples. Mas quando a lua está cheia é difícil. E quando a lua está... Não, acho que eu só sei essa daqui porque o Google me falou. Mas fora eu não conheço não. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Interessante que está muito de noite que eu estou aqui também. Me estarei estar de noite aqui. No jogo está mais de noite ainda. E tudo combina. Tudo é incrível. Pessoal, eu vou te falar para vocês uma coisa. Olha, que frase estranha. A gente vai gravar o Survivor Inglis, tá? Eu estou muito animado porque... Calma aí, agora vai ser difícil. Uau, você é muito rápido, socorro. Oh, não. Oh, uau. O Steam até atrapalhou aqui o gameplay. Oh, meu Deus. Peguei o cogumelo que deixa os bichinhos doidos. Então, eu acho que o Survivor Endless vai ser a parte mais da hora. Porque, nossa, eu gosto muito, sério. Eu gosto muito do Survivor Endless. Porque dá para mostrar a habilidade lá. Vamos ver, então, o quanto eu vou conseguir, né? Porque é meio complicado falar para vocês que é difícil demais. Mas eu acho que é possível a gente conseguir sair bem. Eu acho que é bem plausível mesmo. Eu estou pensando em cortar essas gameplay, hein, galera? Eu estou pensando em fazer uns episódios curtinhos, assim. Porque aí eu consigo lançar uns 700 vídeos por dia. Nossa! 700 vídeos por dia, incrível, né? Não, mas falando sério, eu acho que... Estou pensando. O que vocês deixam no comentário? Mas eu acho que talvez esse período de tempo de 12 minutinhos está bom também, né? Não tem muita... Não é muito grande, mas também não é tão pequeno. Eu acho que é bem, assim, razoável, né? Dá para o gasto. Vamos lá pegar o zumbi. Aqui. Gente, eu sinto saudade do Planets 2 porque... Cara, estou tão rápido. Estou tão rápido. Aqui é muito... Muito lento. Os bichinhos vão devagarzinho. E demorando. E não indo. E não fazendo nada. Aí fica difícil, né? Mas vamos lá. A gente destrói os zumbis assim mesmo. É sério, eu fico muito inquieto. É muito fácil. Já estou rico? 1.020 moedinhas? Ah, tem que dar para o gasto. Eu acho que... Daqui a pouco dá para pegar alguma coisa legal. Depois a gente faz um... Eu vou fazer um walkthrough. É assim que fala? Não sei. Eu vou fazer aqui para ver se a gente consegue salvar o Planets em tempo record. Mas eu vou apelar. Eu vou usar toda a minha habilidade aqui para poder fazer. Mas primeiro o Survival Endless. Porque aí a gente pega e... E faz a maior velocidade possível. A maior velocidade não. Digo assim. Tentando sobreviver. A maior número de bandeiras possível. Aí vai ser legal. Ah, vou fazer um pouquinho de moedinhas aqui. Acho que é interessante fazer um pouquinho de moedas. Acho que vai ser bom. Conseguir um pouquinho de... Money. Money é gude. Pegar, 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 pegar. Mas também fico assim meio com preguiça quando o zumbi vai devagar em câmera lenta. E não chega a lugar nenhum. Aí vai me dando preguiça. Esse aqui eu nem vou perder meu tempo tentando combater. Eu vou dar logo cogumelo alucinante. Porque, sinceramente, não vale a pena. Vai dar um trabalho muito grande destruí-lo. E o cogumelinho é bem mais simples, né? Vale muito mais a pena. Aqui eu já vou começar a jogar um recurso um pouco mais forte. Porque não tem como. Ah, pessoal. Vou tentar baixar o Planets 3. Que eu estou para jogar faz tempo. E não joguei até hoje. É, não sei se vocês viram. Eu mandei um gameplay aqui com o inscrito, o Gabriel. No vídeo anterior. Tinha um mod de Left 4 Dead. Que tinha os personagens do Dragon Ball. A gente usou bastante. Quem quiser participar aqui com a gente também. Com a gente eu digo comigo. Eu, seu, meu. Deixa nos comentários. Quem sabe você participa também de um gameplay que a gente brinca. A única regra é não jogar melhor que eu, tá, gente? Já fica a dica aí. Porque eu tenho que ser o Bita, assim, sabe? Tenho que ganhar, tal. Então, é isso. Essa daqui, pessoal, não vai ser muito longa essa gameplay. Vai ser bem de boa. Essa daqui vai ser tranquilinha. Vou deixar ela curtinha e só vou passar mais essa tela aqui. Porque aí eu posso fazer outra gameplay. Gravando várias. Assim, o legal era uma por dia, né? Preciso me atentar mais a isso. Deixa eu já pegar esse carinha aqui. Sensacional. Ó, que pena. Agora vai ficar complicado. Ah, eu errei. Não, eu errei não. Na verdade, nem eu errei nem acertei. Nem eu sei o que eu fiz. Vai, 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 vai. Oh, só falta em cima. Hum, colgato errado. Ah, agora o cogumelo de distância, né? Vamos então, se ele deu. É rima, né? Que incrível. Cogumelo de tiro de longa distância. Isso é bom. Ele tem medo, né? Do zumbi quando chega perto. Mas ele é bom. Bom, mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Só passando pra fazer esse vídeo. E dar um salve em vocês. Então, valeu. É nóis. E se inscreva no canal. Deixa o comentário ao rindo, que é demais. E vamos lá. Falou e foi. Tchau, tchau. Obrigado.